Eu sou todos iguais Eu sou todos iguais, eu sou todos iguais Não há pedido a nenhum Eu sou todos iguais No inferno, no céu, bem-nos já me escolham O meu homem vai do sol e diz que gosta de mim Ainda a uma da caixa gosta de viver assim O meu bem para o inferno, porque embora não cresça Já por três vezes me após já as podemos ver Eu sou todos iguais, eu sou todos iguais Não há pedido a nenhum Eu sou todos iguais No inferno, no céu, bem-nos já me escolham Vamos já Eu sou todos iguais Eu sou todos iguais Não há pedido a nenhum Eu sou todos iguais No inferno, no céu, bem-nos já me escolham Eu sou todos iguais Eu sou todos iguais Eu sou todos iguais Eu sou todos iguais No inferno, no céu, bem-nos já me escolham O meu homem vai do céu, bem-nos já me escolhendo O meu homem vai do céu, bem-nos já me escolhendo Eu sou todos iguais Eu sou todos iguais Eu sou todos iguais Não há pedido a nenhum Eu sou todos iguais No inferno, no céu, bem-nos já me escolhendo Eles são todos iguais, eles são todos iguais, não acredito em nenhum Eles são todos iguais, no inferno, no céu, bem, onde há-me esclareiro Eles são todos iguais, eles são todos iguais Eles são todos iguais, não acredito em nenhum Eles são todos iguais, no inferno, no céu, bem, onde há-me esclareiro Eles são todos iguais, eles são todos iguais, não acredito em nenhum Eles são todos iguais, no inferno, no céu, bem, onde há-me esclareiro O meu amor, você pode ser mechada no sorquinha A e tal uma pra caixa Eu sou todos iguais Eu sou todos iguais Não aprendi bem nenhum Eu sou todos iguais No inferno, no céu, nem o diabo escolha um Eu sou todos iguais Eu sou todos iguais Não aprendi bem nenhum Eu sou todos iguais No inferno, no céu, nem o diabo escolha um O meu homem vai ser seu e diz que gosta de mim Ainda há uma trancaixa, gosto de viver assim O meu homem vai para o inferno Por-te embora não cresça Já por três vezes me após Já a exponente já caber Eu sou todos iguais Eu sou todos iguais Não aprendi bem nenhum Eu sou todos iguais No inferno, no céu, nem o diabo escolha um Eu sou todos iguais Eu sou todos iguais Não aprendi bem nenhum Eu sou todos iguais No inferno, no céu, nem o diabo escolha um Eu sou todos iguais Eu sou um homem vai ser seu e do céu Eu sou todos iguais Eu sou um homem vai ser seu e do céu Eu sou um homem vai ser seu e do céu Andam gritadas ao janeiro de mal em mal Um bairro ao conselho de amor sou dedicado Fiz um dia da desvista E foi um posto do ador mas é um fado Para fazer suas conquistas Fiz um dia em dia a sigela o risco O abriu as janelas a portão e sempre o salto E como devemos a sua silêncio O velho Lisboa vai cantar o bairro alto As tropas antigas não sonharam o pé Andam cantigas a bailar de boca em boca Fiz um dia em cruzeiro Andam gritadas ao janeiro de mal em mal Por isso é que a pessoa paga de boelho Por ser como afetalista Atirar então ao lado como prémio Por ser nova e ser padista O anjo só dois em galinho Acordado com o alinho Soltando as suas beijões A cumprir a silêncio ainda Vem para o meio da rua cantar as suas canções Trovas antigas Jogar bocas A do cantigas a bailar de boca em boca Três pis um dia em cruzeiro Andam gritadas ao janeiro de mal em mal Andam gritadas ao janeiro de mal em mal E vem o alto aos seus amostros dedicados A do cantigas a bailar de boca em boca Três pis um dia em cruzeiro Andam gritadas ao janeiro de mal em mal E vem o alto aos seus amostros dedicados E vem o alto aos seus amostros dedicados Quis um dia dar-lhes vistas Quis um dia dar-lhes vistas Quis um dia construindo-os Mas é um fado Para fazer as suas conquistas A tigem a liria sigela Lisboa abriu as janelas Acordou em sobreção Gritam-lhe dar-lhes ar Só a silêncio vem a Lisboa Vai cantar o bairro alto A clama são sigas A chaga louca A no cantigas a bailar de boca em boca Três pis um dia em cruzeiro Andam gritadas ao janeiro de mal em mal As palmas são sigas Só a boca A no cantigas a bailar de boca em boca Três pis um dia em cruzeiro Andam gritadas ao janeiro de mal a mão E por isso é que a menção fada de boane Por seu fundo fatalista A tirarem com a lava como prêmio Por seu nome ser padrista Hoje somos imedrinho Acordando com carinho Seus amores, suas paixões A cumprir assim na sua ainda Vem para o meio da rua Canta-lhe as suas canções Estrelas antigas Só a boca Andam cantigas a bailar de boca em boca Três pis um dia em cruzeiro de mal a mão Quintadas ao janeiro de mal a mão Andam gritadas ao janeiro de mal a mão Andam cantigas a bailar de boca em boca Andam cantigas a bailar de boca em boca Três pis um dia em cruzeiro de mal a mão Não gritadas ao janeiro de mal a mão Não gritadas ao janeiro de mal a mão